Bom, eu, como eu costumo contar, esta que é do Conselho, não sei, que é do Arturo Jogador. Era um senhor, antigamente, agora ainda se jogava as cartas, mas antigamente era mais. E então estavam a jogar as cartas, e o senhor jogava, e tornava a jogar, e ganhava, e tornava a jogar, e ganhava. E então, certo dia, como ele ganhava sempre aos camaradas do lado, eu jogava aqui no que fosse com o diabo. Ele deu aquela palavra e ele realmente apareceu. Ele batia a carta, e o outro apanhava, e ele batia a carta, quer dizer, ganhou. E então ele disse, e agora quem vamos jogar, quem ganhar fica a mandar. E assim foi, o Arturo Jogador, que eu tinha dito que ele fosse, mas já não, não consegui fazer nada. Como não consegui fazer nada, o diabo ganhou. Tal dia, terminou-lhe o dia, tal dia, vais ter comigo, à terra da Barca Folha. Era o Arturo Jogador, que não sabia onde é que era a terra da Barca Folha. E então o pobre Arturo Jogador, a partir daí, andava sempre muito triste, também vê-lo triste, ele muito triste, muito triste, mas quando chegou aquele dia, ele teve partido, e apalou. Apalou, foi andando, andou uma data de léguas, quando lá chegar adiante, não sabia de onde é que havia dinheiro, não sabia nada, e andava um senhor, de a guardaria, lobos, e ele chegou, os lobos decorreram logo, é, é, não faz a mal ao senhor, procurou. Então, o senhor não sabe ver aqui onde é a terra da Barca Folha? Não, eu não sei. Olha, mas vá para dentro, aí mais adiante, andai um compadre meu a guardar águias. E ele abalou, por aí fora, e um bocado adiante, muito mais uns quilombozitos, andava o senhor das águias. O senhor chegou lá para o burro, o jogador, e ele falou, Ai, o senhor não me diga aqui onde é que a terra da Barca foi? Olha, eu não sei onde é, mas pode ser que as minhas águias saibam. Ai, eu também não, eu também não. Ai, mas espera aí, falta-me uma águia velhinha, muito velhinha. Ela não está aqui, então, ele subiu. E a águia veio. Olha, tu sabes onde é que é a terra da Barca Folha? Olha, vim de lá mesmo agora. Mas eu pire lá. Tenderam já sete carneiros, porque cada vez que ele olhasse para trás, ele tinha de dar um quarto de carne. Para levar aquilo tudo, mais que ia levar aquilo tudo. Bom, e assim foram, seguiram. Quando ele lá ia chegar já pertinho, a carne acabou. Ela olhou para trás e ele ia para cortar o braço. Ela disse, não, eu vou-te lá para ele. Deixa de estar, não faço mal o braço. Mas agora, chegas ali, andam três pombinhas a banhar-se, ali no tanque, e tu vais tirar a roupa daquela que é a Branca Folha. E assim foi. Ele chegou lá, ela estava-se a banhar, e ele tirou-lhe a roupa. Tirou-lhe a roupa e esconde-la. E quando ela dizia-lhe, dê-me a minha roupa, quem me dá a minha roupa? Quem me der a minha roupa, ele vê todas as desgraças. Tu pode-lhe dar-lhe a roupa. Olha, vai-te embora depressa, o meu pai está acabado a dar um safari, e é a te procura. Para o matar-lhe. E então, mas chegas lá, bates com toda a afora. Trux, trux. Quem é ele? É o teu jogador. Já te procura para o matar-lhe. Já não foi preciso. E então, ele falou, bom, hoje, vais descansar. Já veste longe, hoje descansas. Aquela tarde, o Artur jogador não fez nada. Descansou. No outro dia, deu-lhe uma tarefa para ele fazer. E então, a tarefa que lhe deu, tinha de fazer, plantar uma vinha, e à noite, ao jantar, queria ter vinho daquela vinha. E assim foi. E o Artur jogador começou a chorar. Aparece lá a branca-flue. Então, o que é? Eu, te pai, que é isto assim, não te preocupes, não tem que ter a cabeça no meu copo. Não tem que ter a cabeça no meu copo. Quando chegou a hora, mais ou menos, cada dia que era, vá, verá, vai, mas te faz também, a subiante. E ele lá, a subiante, foi baradinho. Ele disse, andai branca-flue, não anda, mas andai de Deus me lê. Mas ele, como anda mal com Deus, não queria aquela palavra em casa. E então, foi, ah, bem, no outro dia, deu outra tarefa a fazer. Agora, amanhã, agora hoje vai fazer um forno e eu, à noite, quero pãozinho mole do forno. E ele vai chorar até Deus. Agora, como é que eu faço isto? Para ser a branca-flue. Então, o que é? Te pai quer o forno feito e o pãozinho mole. Está bem. Deita a cabeça no meu copo e dói. E assim foi. Deita a cabeça no copo, deixou-se dormir. Quando ele, manda uma descarada, vai lá, vai lá para o meu pai. Mas, de fato, a subia. E assim era. Andai branca-flue, não anda, mas andai de Deus me lê. Olha, quem não quer essa palavra? Disse a Pris. Quando foi no outro dia, disse-lhe, olha, hoje vais fazer outra tarefa. Estava sempre assim, terefa, faz muito coisa a fazer. Vais pescar algo do sol. É impossível, a gente chegar ao pé do sol, não é? E ele, vai-te chorar. Olha, traz um frasco, um frasco, atas-me ao pescoço e vais pescar, vais a coxer, traz um pensamento. É um cavalo que chamava pensamento. E assim foi. E eu acho tantas horas, se aqui não tiveram, porque já não vi. E ele, coitado, triste. Chegava aquela hora, perguntava, já é bem? Não. E o cavalo, anava a cabeça que não. Já é bem? Não. Anava a cabeça que não. Quer dizer, ele lá chegou àquelas horas, e no fim daquelas horas, ela apareceu. Já é bem? Quando ele começou a banair. Ela vinha aquela pombinha, muito preta, muito preta. E diz-lhe para ele, corta o jogador. Lávamo lá com essa água, levou-lhe um bocadinho de água, porque a branquinha era mesmo. Vá lá, vai estar meu pai. Foi. Andai, branca, foi. Não anda, mas até, desde o moleque. Era sempre a resposta dele, para o corte o jogador. Eu fiz aquela. No outro dia, outra tarefa. Difícil também. Bom, hoje vás ao fundo do mar, à barriga do rei dos peixes, pescar uma molhada de chaves, lá está. Há de chorar novamente, ergo. Parece a branca, a branca fluir. Então, o que é? Tenho de ir ao fundo do mar, pescar uma molhada de chaves, está na barriga do rei dos peixes. Vai lá buscar o pensamento, e traz uma alagueré, traz uma faca. E matas-me, e depois cortas-me, e mantas-me para dentro do meio. E era assim que fez. Mas aquele que deixou o primeiro pinguinho para o chão, e o homem da barriga chorava por causa daquilo. Perguntava o pensamento, já é bem? Não. Já é bem? Não. Já é bem? Não. Até que chegou a hora dele chegar, já. Ele levantou a cabeça assim. E então, ele disse para ele, no fim daquilo tudo, se fazeste as quatro tarefas, qual delas é mais difícil? Agora, dou-te uma filha das minhas para casar com ela, dão-me três, porque tu escolhas e vais casar com ela, mas tens de escolhê-la para a fechadura da porta. As outras duas eram diabinhas, e aquela é que era santa. E ela meteu o dedo, que faltava a pinguinha do sangue, que era o este. Escolheu aquela que faltava a pinguinha do sangue, no dedo, que era o este. Pronto, ele ficou logo a saber, que filho que ajudou em todas as tarefas difíceis. E então foi, casou com ela, mas antes disso, que tiveram de abalar, porque ele preparou tudo, tudo para ir após-matão. E então ela sabia aquelas todas, todas como era santa, sabia aquilo tudo, e disse, olha, vais lá à cocheira, traz o pensamento, que é para a gente fugir. Umas arranjas, um canudo de água, um canudo de agulhas, e um canudo de cinza. Traz esses três canudos. E assim foi, mas ele foi à cocheira, achou o pensamento, um pomegarinho que trouxe o vento, não, não, tem de ser o pensamento. Não, não, tem de ser o pensamento. Voltou, foi buscar o pensamento. Porque o senhor pensa, estou e esgou, estou e não é. E o vento já, pode ser rápido, mas já não é tudo. E eles, vai lá, foram sem parar, mas ele foi atrás deles. Eles lá, certa altura, viram-se atacados, vá, manda lá o canudo de água. Fiz um grande riveiro, e aquele riveiro ficou, porque eles já não puderam passar. Depois, vai lá, outros quilómetros, foram sem parar, foi sem parar, chegar lá, muito mais adiante, que é que havia de cedo. Vinha eles outra vez. Manda lá o canudo das agulhas. Mandou o canudo das agulhas, fechou-lhe um pinhal, muito fechadinho, e vai lá para trás. Mas pensaram, bom, já temos de ir com eles. O que é que eles fazem? Outra vez, para trás deles. Vamos atrás deles, não temos de ir apanhá-los. E então, dizem lá assim para eles, manda lá o canudo das agulhas. E então, fechou-lhe um riveiro, muito fechado, muito fechado, muito fechado, ali até que eles desistiram. Desistiram, já não foram mais atrás deles, pronto, desistiram, eles ficaram felizes, e contentos, percebem, deixem-lhe lavado, e me contá-contá-lo. Obrigado.